Falando de moda, na véspera do Dia dos Pais, e ainda dá tempo? Ainda dá tempo, porque amanhã, domingo, é Dia dos Pais, é dia que a gente gosta de presentear, porque através do presente material, a gente pode mostrar aquilo que vai no nosso interior. E sempre é legal. Aqui na Louvre, você sabe, a Fórum Masculina tem uma loja aqui dentro da Louvre. A gente tem a Fórum Masculina com a coleção completa. Você vem, você escolhe o presente que você quiser, ainda dá tempo de você vir, porque hoje, sábado, véspera do Dia dos Pais, vai ficar aberta até as 18 horas. Então a gente vai mostrar um pouquinho pra você saber aquilo que você pode escolher. E tudo com 50% de desconto. E a primeira sugestão, vem aí uma camiseta Fórum super bacana, uma camiseta com uma estamparia muito legal. Vamos lá, a gente mostra a sugestão e mostra o preço. O preço de etiqueta é R$199. Ela vai ficar metade do preço, R$98. Olha isso, primeira dica pra você. Tem mais camiseta? Bom, tem muitas camisetas. Tem branca, tem azul. Essa, por exemplo, é uma mais tradicional, lisa, da Fórum. O preço de etiqueta era R$138. Então ela vai ficar R$69. Olha que legal, gente. Olha que presente bacana. Aquele pai clean, né? Que gosta de colocar uma coisa mais limpa. Ó, uma cor fendi, super bacana. Quanto mesmo? R$69 a camiseta da Fórum, Lelinha, que tem aquela matéria-prima, de primeiríssima qualidade. Quem conhece sabe a Fórum Prima, pelo estilo e pela qualidade. Olha só essa outra. Essa já tem uma estamparia diferente. O preço de etiqueta era R$189. E agora, pela metade do preço? Vai ficar R$88. Quer dizer, é muito barato. Bom, gente, agora vamos para as pólos. Porque as pólos sempre são muito bem-vindas. É aquele presente que não tem erro. A pólo é sempre um presente muito assertivo. A pólo você sempre agrada, né? Porque é difícil quem não goste. A pólo nós temos todas as cores, toda a numeração. Então a gente achou, para o Dia dos Pais, o presente legal, a gente pôs um preço só. Qualquer uma delas custa R$99. Olha que legal essa aqui. Então vamos lá, não vamos nem mais falar de preço. Qualquer pólo, R$99. Aqui a gente tem um azul, com um detalhe na gola super bacana. Vamos ver aqui um pai que gosta de tons mais neutros. Um tom neutro claro é esse Fendi, lindíssimo, né? Também, porque as pólos, elas têm duas matérias-primas lá fora. Elas têm o algodão puro e o piquê, que é um algodão também um pouquinho mais encorpado. Qualquer uma delas, R$99. Todos os tamanhos, desde o PP até o Extra GG. Então, você vem na Louvre e você vai encontrar o presente do seu pai. Lembrando que a gente pode dividir tudo em até 10 vezes, se você quiser. Olha só, gente. Tem aqui muitas cores. Eu vou pegar várias cores aqui. Tem as coloridas, olha essa verde, lindíssima. É num outro tecido, como minha mãe mencionou. Essa vermelha já é num piquê. Exatamente. Você vê, ela é a linha que tem pra aquele pai moderno, tem pra aquele pai mais tradicional, mais clássico. E pra aquele pai que adora uma cor, olha só, tem nas camisetas e nas pólos também. Esse é aquele tom alegre, bacana. Enfim, é pra alegar o domingo e aquecer o coração do pai. Claro, o nosso abraço muito especial a todos os pais. Os biológicos, os que não são biológicos, aos presentes, àqueles que não estão conosco, mas estão olhando por nós. A Louvre deseja um feliz dia dos pais. amém. amém... amém... am cucinais...